Ainda lembro aquela noite Só porque eu cheguei mais tarde Ainda larde a lembrança de te ver aí tão contrariada Meu bem, meu bem, será que você não vê, não ouve nada? Só o passado rondando minha porta feito alma penada Você vive me dizendo que o pecado mora ao lado Não, não, não Por favor, não entra nessa porque um dia ainda te explico direito Eu sei, eu sei que esse caso tá meio mal contado Amor, você pode ter certeza, nosso amor é quase sempre perfeito Porque eu só faço com você Só faço com você Só quero com você Só quero com você Só gosto com você Adivinha o quê? Porque eu só faço com você Só faço com você Só faço com você Só quero com você Só quero com você Só gosto com você Adivinha o quê? Ainda lembro aquela noite Só porque eu cheguei mais tarde Ainda larde a lembrança de te ver aí tão contrariada Meu bem, meu bem, será que você não vê, não ouve nada? É só o passado rondando minha porta feito alma penada Você vive me dizendo que o pecado mora ao lado Por favor, não entra nessa porque um dia ainda te explico direito Eu sei, eu sei que esse caso tá meio mal contado Mas você pode ter certeza, nosso amor é quase sempre perfeito O que eu só faço com você Só faço com você Só quero com você Só quero com você Só gosto com você Adivinha o quê? O que eu só faço com você Eu só faço com você Eu só faço com você Só quero com você Só quero com você Só gosto com você Adivinha 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 o quê?